e fala pessoal beleza aí pessoal hoje eu encontrei aqui o inversor da energy esse aqui é o híbrido on grid off grid ele é oito quilowatt é oito quilowatt off grid e também oito quilowatt on grid é não adianta fazer pergunta que eu não sei quase nada sobre esse aparelho ele aqui do lado aqui ó ele tem uma chave isso aqui é para desligar os painéis para desligar ele é que tem um padrão bem industrial a mãe da botoeira dele é esse modelo que tem três cooler não sei se os outros modelos menores tem ele joga o ar desse lado e sai aqui do outro lado aqui para auxiliar na refrigeração e esse modelo aqui ele é só o bifásico né porque aqui no espírito santo a nossa energia ela é fase neutro para dar 127 para usar 220 aí usa fase fase então aqui onde está instalado chega duas fases de 127 e o neutro e interessante dele é que a saída a geladeira dele aqui mesmo do off grid sai você pode usar fase fase os aparelhos 220 igual o rapaz aqui tem um ar-condicionado e a geladeira dele que a 127 ele usa fase e neutro então mesmo off grid ele é um off grid somente com 110 e 220 volts muito top mesmo aparelho e aí aqui também tem micro inversor ligado nele aqui quando falta a concessionária os micro inversores ajuda a manter a casa durante o dia é um aparelho bem complexo aí tá aí ó só passando para mostrar para vocês como eu falei entendo nada desse aparelho então nem adianta fazer pergunta aí valeu um forte abraço